Música Muito boa noite a todos, nós estamos aqui no Café Central, já produzindo mais um programa Lagoa Mais e o grande sucesso do Lagoa Mais tem sido a nossa dica da nutricionista Letícia Almeida e você já sabe, na hora da dica da Letícia a gente percorre os principais locais de TAPES os lugares que as pessoas gostam de estar, enfim, a gente viaja pela cidade de TAPES também vai mostrar a nossa rotina e principalmente o nosso cotidiano hoje a Letícia Almeida, tá aqui comigo também o Jefferson Pereira, nosso comentarista, eu, o Walter Santos vai passar mais uma receita, mas antes eu vou perguntar pro Jefferson que acompanha absolutamente todas as dicas da Nutri no Lagoa Mais, o que ele tá achando? Até pra gente ter um feedback, né, um retorno das ruas também do web telespectador nesse caso do programa Jefferson Pereira, na tua opinião, é importante essas dicas de uma nutricionista pra melhorar a qualidade de vida das pessoas e acima de tudo a alimentação? Boa noite, meu amigo Boa noite, Walter, boa noite, Letícia, boa noite, amigos da Lagoa TV Muito importantes as dicas da Letícia e antes dela ter essa parceria com a Lagoa eu acompanhava as dicas dela na página social dela no Facebook sempre leio, sempre presto atenção e todas são muito úteis pra todos nós Essa é a opinião do Jefferson Pereira que vai participar dessa entrevista aqui conosco porque a gente tá chegando numa nova fase, uma fase muito bacana do comentário da Letícia que são as fases das receitas para aprimorar a sua mesa para aprimorar seu café da manhã, para aprimorar seu café da tarde Letícia Almeida, nutricionista, muito boa noite sobre o que nós vamos falar e qual a receita que a gente vai passar hoje pro nosso web telespectador Muito boa noite a todos Bom, a receita de hoje, a gente vai falar sobre uma fruta que foi muito condenada anteriormente vocês vão me perguntar por que ou vocês têm uma ideia do por que que é o abacate, tá? Então assim, a receita de hoje vai ser um antepasto de abacate que muitas vezes as pessoas acham que o abacate a gente consome ele só com açúcar e limão mas a gente pode consumir ele de uma outra forma, né? porque ele é uma fruta bem versátil, assim versátil porque a gente pode usar em molhos pra salada em patês pra torradinhas ou como o antepasto que a gente vai passar hoje também dá pra usar como sobremesa que é o que as pessoas normalmente fazem, né? Mas dá pra usar de outra forma, ele é super nutritivo Nutritivo por quê? Porque ele tem minerais como potássio que se a gente for pensar tem mais do que a banana, potássio a gente tem fósforo, ferro a gente tem vitaminas antioxidantes como vitamina A, vitamina C, vitamina E a gente tem um potente antioxidante no abacate que é a glutationa que ajuda no rejuvenescimento das células pra pele ela é super interessante então a gente tem assim uma fruta super rica que as pessoas muitas vezes não valorizam eu acho que tem que ser super valorizado ele dá uma saciedade bem importante em função da gordura que ele tem que é uma gordura monoinsaturada uma gordura boa pro coração ajuda a reduzir colesterol ajuda a aumentar colesterol bom também é bom pras doenças reumáticas então ele tem uma porção de nutrientes ele é muito rico ele tem o beta-citosterol também que é um outro antioxidante que ajuda a diminuir colesterol ele tem uma porção de nutrientes super rico então não dá pra gente deixar de lado essa fruta achando que por ser gordurosa a gente não vai consumir então a gente pode consumir sim acho que é um mito as pessoas pensarem que foi muito condenado antigamente em função disso se a gente comer equilibradamente não tem problema o equilíbrio é a base de tudo então vamos pro momento da receita momento que a edição surge momento que a Laricinha coloque suas mãos de fada e cada passo que a Letícia vai dar vai aparecendo na edição porque a proposta né Jefferson Peneira é que as pessoas saibam fazer essa receita e também a gente passa dicas de como essas pessoas podem comprar também esses ingredientes né Jefferson não é muito importante isso que a Letícia esclarece porque o abacate assim como o chocolate e o café as pessoas ficam em dúvida se ele é vilão ou ele é benéfico pra saúde e o abacate está entre esses em função da gordura mas tu sabe onde é que eu uso o abacate frequentemente ô Routero pra eu ter esse rostinho aqui com a idade que eu tenho eu uso uma máscara de abacate com mel funciona e ele funciona muito bem como cosmético também que a Letícia pode esclarecer tu passa sempre no rosto quando tá antes de dormir antes de dormir e durmo com aquela máscara sim, isso é uma dica muito boa né o que eu falei, ele tem esse potente antioxidante que auxilia no rejuvenescimento né, e também então atua na pele né, então ele tem esse poder então é bem interessante não só como alimento né, que a gente vai consumir mas também como uma máscara pra tu colocar na pele tá, então realmente ele é versátil ele pode, a gente pode usar ele em várias né, questões, ocasiões então, é, acho que venha calhar colocar o abacate aqui né, como mapa alta pra gente poder, né, usar de várias formas bom, vamos então para aquele momento especial momento que roda a trilha e vem passo por passo essa receita nome da receita, Letícia? antepasto de abacate passo número 1 a gente pode usar 6 colheres de sopa de abacate maduro e firme tá, uma lata a gente pode usar junto nesse antepasto o atum, tá, o atum conserva aquele em óleo pra dar o que? isso é interessante porque vai dar um além da gordura vai ter uma proteína aí então vai ser legal pra um lanche, por exemplo então uma lata de atum em conserva em óleo meia cebola roxa, média picada em tiras finas roxa vai ter também benefícios em função da questão de ser roxa já vão ter outros nutrientes, mais do que a branca, tá meia pimenta dedo de moça, picadinha o suco de um limão a gosto, tá pode colocar a quantidade que quiser não tem assim uma quantidade específica uma colher de sopa de azeite de oliva de preferência extra virgem, aquele puro, tá uma colher de sopa de semente de abóbora torrada e sem casca e o sal a gosto bom, pra poder fazer o antepasto o modo de preparo é da seguinte forma a gente vai bater todos esses ingredientes com exceção da semente de abóbora, tá no liquidificador e depois que a gente bate o nosso antepasto tá pronto aí a gente vai servir como patê ou molho pra salada um patê que a gente pode colocar em torradinhas, né de repente a gente colocou ali num pãozinho, num sanduíche tá, interessante ou num molhinho pra salada quando a gente for consumir na hora do almoço, por exemplo concluindo essa belíssima receita aliás, é um novo momento da Dica da Nutri já agradecendo a audiência todas as Dicas da Nutri passando de mil, duas mil, três mil visualizações o pessoal adora realmente a Dica da Nutri aqui no nosso programa Lagoa Mais pra concluir a nossa Dica Letícia Almeida onde o Tapense e os moradores da região podem comprar esses ingredientes? Bom, a gente pode encontrar aqui na cidade várias fruteiras principalmente o abacate, né e o restante dos ingredientes só o atum que muitas vezes a gente encontra no mercado também no nosso mercado público onde tem vários produtores que muitas vezes tem o abacate pra fornecer e, né, no mais acho que são ingredientes bem práticos assim, que a gente encontra com facilidade então não é uma receita assim muito difícil de estar se fazendo Letícia Almeida lembrando você que precisa de uma consulta e quer cuidar mais da sua saúde tem que procurar uma especialista que a gente dá dicas gerais mas se você quer buscar um resultado específico qual o teu WhatsApp que vai passar aqui na tela? Meu WhatsApp é 996-950725 996-950725 Voltamos então com mais uma edição do programa Lagoa Mais muito obrigado Letícia Almeida Obrigada e eu que agradeço boa noite a todos Jefferson Pereira com certeza tua dica da máscara de abacate com mel pra beleza e pra pele eu tenho certeza que vai ser um sucesso entre os tapens é possível que seja que isso passe a ser uma espécie de uma febre aí pro pessoal que queira cuidar do rosto exatamente o próprio Flyer que frequenta o café é um cara que cuida muito da juventude e tal pode ser que goste também é o Flyer tem outras técnicas pra manter o rosto bacana limpo e tal mas vai ser útil essa talvez nem ele saiba dessa máscara com mel e abacate só na dúvida pra quem usa barba porque tu tem um rosto limpo mas pra quem usa barba pega também a máscara com mel e limão não aí não pode o mel tem que ser misturado com água pra ele não ficar tão pegajoso mel e sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida a padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil num prédio amplo atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação padaria e confeitaria Polakitos funcionando na nova casa a partir do dia 4 de setembro um novo prédio mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Fórum passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 996778480 o Brasil como a gente falava recentemente lidera o índice de dores nas costas e infelizmente muitas vezes o brasileiro aceita essa dor James eu queria tirar uma dúvida contigo como é que é feito o trabalho da quiropraxia? a quiropraxia o trabalho dela é feito com as mãos feito com as mãos é um nome que um paciente David Palmer que foi o criador da quiropraxia nos Estados Unidos sugeriu a ele quiro significa feito e pract pelas mãos então ficou feito pelas mãos a quiropraxia ela é feita realmente com as mãos através de manipulação sobre o paciente dependendo da região da coluna que está afetada a gente vai trabalhar a cervical torácica lombar região sacroelíaca esse detalhe é realmente muito importante por isso o James nosso quiropraxista nosso parceiro aqui do programa Lagoa Mais e vai passar dicas da quiropraxia para justamente conscientizar os nossos moradores aqui de Itapes e da região e aí Tchau.